Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Tio Brenda! E sim, adeusão de Uruguai! Sua voz mais pura, não se murmura o cantor chão de paz Trotando ondas pelo plantar, flores e frutos vai deixando atrás É do Brasil, esta paisagem, fronteira imposta pela coragem É brasileiro este rugiu, que vem do palco em desafio É do Brasil, esta paisagem, fronteira imposta pela coragem É brasileiro este rugiu, que vem do palco em desafio Onde os pilichos sempre zombeteiros Canta o franjeiro nos maracujas É garça louca numa suriadeira Moça faceira nos caraguatas Onde os carpins sobre as laranjeiras Para as enteiras fingir e gritar Quando anoitece e a perdiza foi Procura muita, procura muita pra sagrasalhar É do Brasil, esta paisagem, fronteira imposta pela coragem É brasileiro este rugiu, que vem do palco em desafio É do Brasil, esta paisagem, fronteira imposta pela coragem É brasileiro este rugiu, que vem do palco em desafio É brasileiro este rugiu, que vem do palco em desafio Aqui onde o homem olha o horizonte Você tem reponte em medo desse olhar Campeando pela imensidade A liberdade leve em seu sonhar Campeando e o chimarrão Vai correndo a roda, vai correr a moda ainda no galpão E o índio vago de avançada idade Sente a saudade no seu coração É do Brasil, esta paisagem, fronteira imposta pela coragem É brasileiro este rugiu, que vem do palco em desafio É do Brasil, esta paisagem, fronteira imposta pela coragem É brasileiro este rugiu, que vem do palco em desafio É do Brasil, esta paisagem, fronteira imposta pela coragem É do Brasil, esta paisagem, fronteira imposta pela coragem